Mas então me fala, como é que você chegou nesse outro negócio? Sim. Onde você foi conselheiro aí, qual foi? Legal. Esse negócio é um negócio da família. Da sua família? Da minha família. Tá bom. A minha história é o seguinte. Meu pai trabalha com franquia há mais de 20 anos. Por isso que eu entrei no mundo de franquias. Não foi por acaso. Quando eu tinha 15 anos, eu ia para a feira de franquias em São Paulo, aqui em São Paulo, lá em São Paulo, aqui em São Paulo, que é a maior feira do mundo. Acontece anualmente, a ABF promove. A feira traz, sei lá, 50 mil visitantes. 4 mil marcas. É muito, já é gigante essa feira. E aí a marca da família, que é um fast food de alimentação, sempre vinha. É um negócio que nasceu no Nordeste, mas cresceu muito. 60 unidades, espelhadas no Brasil. E aí eu com 15 anos eu vinha. Eu estava vendendo a franquia da família lá. Mas assim, nunca trabalhei para o negócio. Era realmente eu seguindo os passos do meu pai. Meu pai falou, Rafa, vem aqui comigo, como as coisas funcionam, aprende. Então eu comecei, cara, comecei a mergulhar nesse universo. Restaurante, varejo, franquia. E aí, quando eu fiz 8 anos, eu fui estudar fora. Eu era atleta. Então eu ganhei bolsa de atleta para jogar nos Estados Unidos e fazer faculdade. Que legal, né? O que você joga? Vôlei. Vôlei? Jogava vôlei, é. E aí foi muito massa, experiência de vida incrível, velho. Passei 4 anos lá e aí no meu último ano eu comecei a empreender. Se der tempo, depois a gente conta essa história. Porque foi o meu primeiro negócio. Empreendi com 22 anos. Minha primeira empresa. O negócio hoje é um negócio milionário. Por isso que eu disse que eu fundei 3 empresas milionárias do Absoluto Zero. Esse foi um deles. Investi 300 reais para ter esse negócio nas mãos. Hoje o negócio fatura milhões de reais. Eu já não sou mais sócio. Vendi participação para o atirar o sócio. Nossa, que irado, velho. Pô, fala na história. Tem que contar essa história, né? Não, claro, pô. Galera quer saber como é que você bota 300 conto e vende por um milhão. Cara, foi muito massa. Esse cara aqui, pô, 300 conto milhões, 200 reais num SEO ali, meio milhão. São coisas simples, velho. Mas que realmente, sabe assim, foram cirúrgicos. Foi bem assertivo. O Warren Buffett até tem idade dele, tá ligado? É verdade, velho. Deixa eu cantar essa história. Ele só investiu no Nubank porque eu não conheci o prêmio a pão. Exatamente. No meu último ano de faculdade, eu já estava querendo empreender, velho. Eu estava jogando vôlei, três anos jogando vôlei, cansado pra caralho. Vida de atleta não é fácil e é alto rendimento. A parada é pesada mesmo. E eu nunca fui um cara muito estudioso assim, tá? E eu fiz administração e lá nos Estados Unidos tem uma parada que é você escolher ênfases. Então, eu fiz administração com ênfases em marketing e empreendedorismo. E aí eu paguei aulas de small business, que é pequenos negócios. E aí, pô, numa dessa aula, uma aula dessa cadeira, um dia eu estava lá sentado. E aí o professor começou a mostrar cases de sucesso, de pequenos negócios, que estavam faturando milhões. E aí eu bati o olho em um case que era You Break, I Fix. Já achatou falar desse negócio? Não, You Break, I Fix. You Break, I Fix. Um negócio americano. Três jovens de Orlando fundaram essa empresa. O conceito dela era reparo de iPhone. O iPhone estava bem no iniciozinho ainda. A Apple tinha lançado o iPhone 2. Nem era 2, era 3G. E eles não prestaram serviço. A Apple não prestava serviço de assistência. Se o seu iPhone quebrava, você tinha que comprar o novo. Ou tinha que ir em uma loja de reparo especializada. E aí esses caras começaram a crescer. Vieram franquias e explodiram. E aí isso foi em 2014. E eu fiz isso, não tem no Brasil, velho. Preciso levar isso para o Brasil. Nessa mesma cadeira, Small Business, nas últimas aulas você tinha que montar um BP, um Business Plan. Eu fiz esse Business Plan que eu vou fazer, desse negócio que eu vou levar para o Brasil. Negócio real. Tá, ok. Isso você estava nos Estados Unidos? Estava nos Estados Unidos. Tá. Então nos Estados Unidos era algo, estava crescendo para caralho, trend, todo mundo conhecia. Estava começando, começando. E aí eu fiz, cara, não tem no Brasil. Isso não tem, cara. Preciso trazer. E aí o seu Business Plan foi pautado na inserção desse negócio no mercado brasileiro. Exatamente. E aí eu já tinha construído a ideia de que ia virar franquia, ia ser quiosque, em shopping, ia fazer revenda de acessório, também ia prestar serviço de reparo ali na loja. Coisa que hoje a gente vê em todo lugar, né? Mas na época não existia, velho. Não existia. E aí eu fiz, eu preciso começar aqui. Eu preciso aprender como funciona. Eu era péssimo. Eu sempre fui muito ruim de consertar, de abrir coisa de... Sabe aquelas crianças que ficam abrindo e fechando o controle remoto? Eu nunca fui essa criança, tá? E aí eu fiz, meu irmão, eu preciso aprender. YouTube, vamos lá, como consertar um iPhone. Eu comprei um iPhone quebrado. A 50 dólares. Esse foi o meu primeiro investimento. Um iPhone quebrado. Com ferramentas, poucas ferramentas, e uma tela nova. Uma tela nova, um displayzinho, um vidrozinho. Que foi 15 dólares na época. Entendi. E aí eu... YouTube, bora lá. Tutorial, como fazer. Do it yourself. Né? Como consertar um iPhone. Consertei várias vezes. Tá lá, treinando agora. Vou oferecer serviço na faculdade. Vou divulgar aqui no Craigslist, que é o LX da vida, né? Vamos lá, vou divulgar por aqui. Vamos ver se aparece gente. E aí apareceu. Primeira pessoa me ligou. Olá, você conserta iPhone? Sim, conserta iPhone e tal. Quanto é? Botei o preço. Markup de 300, 400%. Então se a tela eu paguei 15, eu ofereci o serviço a 60, 70 dólares. Vamos lá, vem pra minha casa. E aí a mulher veio, trouxe a dela, setou na mesa de jantar da minha casa. Meu primeiro serviço. Ela sentou na minha frente, ela trouxe o iPhone 4. Eu só tinha feito o teste do iPhone 3G. Era um outro bicho. O velho comunicador era outro iPhone. Um reparo. Sabe quando você vai naquele site tutorial, como consertar item? Tem lá o tempo de duração do conserto, né? Era pra durar 30 minutos. Durou 1h45. E eu suava, velho. Eu suava assim. Meu irmão, caralho, será que esse negócio... E eu rezava. Porque quando eu apertasse, depois que eu trocasse, quando eu apertasse naquele botãozinho e a maçã não aparecesse, eu acho que eu ia chorar. Naquele momento ali, se não aparecesse, meu negócio ia acabar ali mesmo. Não ia evoluir. E aquele momento ali foi épico. Quando a maçã apareceu, velho, eu fiz... Ah, tá aí. Esse é o meu negócio. Ela saiu. Depois de 1h45. Depois de 1h45, você fez uma prática que você não sabia, né, mano? Estava acostumado a fazer 3G ou 4, de ver seu último lançamento. Exatamente. E aí foi isso que aconteceu. Chamei um cara que jogava comigo. Não jogava vôlei, era um brasileiro, jogava tênis, estava lá também na faculdade. Meu irmão, bora fazer esse negócio junto? Ele, bora, é legal, luxo. Bora fazer. Montamos a marquinha bonita e aí começamos a oferecer serviço lá. Reparamos muito o iPhone lá nos Estados Unidos. Muito, muito, muito. Pronto, a gente se capitalizou dessa forma. Esse foi um investimento, porque desses 70 dólares que entrou no caixa, a gente comprou mais quatro telas e foi, cara. Foi alavancando assim. Juros compostos. Exatamente, meu. Exatamente. Então, a gente se capitalizou ao ponto de a gente, quando se formou, abrir a primeira lojinha em Porto Alegre. Bem pequenininha, cara. Que era um quarto de um porteiro. Assim, quarto de um prédio, assim, do porteiro. Começou a receber gente lá. O negócio cresceu, cresceu, cresceu. E hoje tem oito unidades espalhadas no Rio Grande do Sul inteiro. Virou referência na cidade. O negócio fatura milhões. Seis meses depois que foi, que fomos para Porto Alegre, a gente foi para o Brasil, a gente teve um conflito na sociedade. E aí eu fui para Recife, vendi minha parte para ele e ele ficou tocando o negócio. O mérito dele é ter feito a parada crescer para caramba, mas aquele foi o primeiro negócio que eu tive, que eu fundei. Quando eu voltei para Recife, eu, naturalmente, eu poderia, naturalmente, eu entraria no negócio da família. O que acontece quando você... O que na sua vida, desde a infância, talvez você tivesse a expectativa de fazer. Exato. E talvez a família toda, já estava na segunda geração. Porque foi o negócio do meu avô, que meu pai também entrou. E aí eu tinha ido para os Estados Unidos, estado de administração, todo pronto, né? Certo. Todo pronto. E aí, bora, será que vou, será que não vou? Fiquei meio assim. Meu pai, muito sábio, fez. Não, filho, você não vai entrar para o negócio da família, não, velho. Vai para o mercado, vai aprender lá fora. Depois você, sou o caso, algum dia você entra. Então, eu fiz, por conta dessa grande experiência e desse conselho dele, eu entrei para o multinacional. Então, trabalhei três anos na UI, na maior empresa, não é Big Four, né? É uma empresa de auditoria e consultoria do mundo. Auditei grandes empresas, aprendi muito lá, grande escola. Porque se eu tivesse empreendido, vamos falar para os jovens aqui, porque naquela época eu tinha 22 anos. Eu estava com o negócio, eu estava empreendendo. Só que eu nunca tinha empreendido. Eu tinha acabado de ser da faculdade, estava muito verde, velho. Então, para mim, era o empreendedorismo intuitivo. Mas se eu não tivesse a experiência de sair, sair do empreendedorismo, ir para o mercado, entender como as grandes empresas funcionavam e depois voltar para empreender de novo, o cara não teria a cabeça que eu tenho hoje. Provavelmente você teria cometido erros que, depois, com o seu aprendizado, você não precisou cometer. Total, total.